Bom dia ou boa tarde, professoras e professores da Diretoria de Ensino Sul 3. Eu sou a Vanessa, professora especialista em currículo da área de Ciências Humanas, especificamente do componente curricular de História. Hoje, né, a gente já conversou com vocês previamente uma mensagem que enviamos nos grupos, tanto nos grupos de humanas quanto nos grupos de coordenadores, e a gente trouxe uma proposta de um novo formato de atividades de Ciências Humanas junto aos professores da SUM 3. Então, a gente mensalmente vai divulgar esses vídeos com algumas sugestões de propostas pedagógicas para abordagem dos componentes da área de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Em alguns momentos, conseguiremos convidados, como temos aqui hoje, um convidado, assim, que é muito conhecido da nossa área, principalmente dos professores de História, que é o professor Alfredo Bônus, que mais para frente vou apresentá-lo devidamente. Temos aqui o PEC Leandro, nosso colega de Tecnologia, que está apoiando aqui o grupo para fazer essa gravação conosco. Então, agradeço a ambos pela participação. Agradecemos a nossa dirigente, a professora Eunice, e sempre nos apoiou nesse trabalho, nossa diretora do Nucle, nossa SEC, a Luciene, e aos colegas de equipe que estão aqui neste momento, mas vocês já tiveram a oportunidade de estar com o Roger, na participação que houve com outras professoras da área de Geografia, que, pelo que eu recebi de informações, foi bem interessante. Então, agradecer a Laine também, que é a nossa, também PEC de Ciências Humanas, no caso de Filosofia. E vamos começar aqui com História, o tema que a gente trouxe aqui para vocês, é Aprendizagem Significativa, Como Interrogar Uma Fonte, Leitura, Escrita e História. Então, a gente vai trazer um tema, assim, que está no nosso currículo, no Currículo Paulista. No Currículo Paulista, sobretudo, aqui a gente fez um recorte dos anos finais, Então, a gente tem uma linha aqui do nosso trabalho para começar essas sugestões de estratégias pedagógicas para a gente tratar no nosso, nossa disciplina, nosso componente curricular de História, como queiramos chamá-la. E o Currículo Paulista traz uns pontos aqui importantes para a gente fazer uma reflexão, para vocês compreenderem a linha aqui do nosso trabalho, dessa gravação, e que seja inspirador do trabalho de vocês em sala de aula, junto aos estudantes. Aqui no Currículo Paulista dos Anos Finais, é um ponto muito importante que está sendo colocado, que é essa perspectiva do estudante e do professor nessa dinâmica, né? O professor ali com esse mediador de conhecimento e esse estudante sendo efetivamente um sujeito na construção do seu conhecimento. Então, tanto o professor e a professora, quanto o estudante, ambos, nesse percurso pedagógico, ambos são construtores desse conhecimento. Então, existe esse papel, esse sujeito. Ou nós, como historiadores, trabalhamos com a perspectiva de sermos sujeitos da nossa história, nós somos sujeitos do nosso conhecimento a partir dessa proposta do nosso Currículo Paulista nos anos finais. E, linkando com essa análise, com essa abordagem, a ideia de nós, tanto nós, professores e professoras, quanto os estudantes, desenvolver uma atitude historiadora. E essa atitude historiadora, conforme também o Currículo Paulista, se refere a esse movimento em que tanto os professores quanto os estudantes, eles devem se posicionar à frente à análise daquela fonte como sujeitos que constroem esse conhecimento sobre esse passado. E a gente, construindo esse conhecimento sobre o passado, a gente também se constitui como sujeito para compreender o nosso presente. Então, a nossa ideia aqui, o nosso foco, do nosso trabalho de hoje, nessas sugestões que a gente quer trazer para vocês, é como a gente, nós, professores, junto com os estudantes, numa relação dialógica, tanto que aqui a gente traz o mestre Paulo Freire, nós, como professores, não naquela educação em que a gente enxerga o estudante como alguém passivo, nós, professores, os únicos detentores desse conhecimento, naquela famosa, como diz o professor Paulo Freire, da educação bancária, mas uma relação de diálogo em que ambos, nós, professores e professoras e as nossas estudantes e não estudantes, eles possam, nós possamos construir esse conhecimento juntos, como protagonistas desse conhecimento, principalmente como sujeitos, sujeitos históricos, porque nós, professores de história, nossa grande missão é que os nossos estudantes e os nossos meninos e meninas possam ser sujeitos, sujeitos históricos e protagonistas aí das suas histórias, de construção das suas histórias e compreensão do mundo que eles vivem, que eles possam também ser agentes de transformação desse mundo que eles vivem. Então, aqui, até para concluir essa minha abertura, que espero não ter sido uma incidência, a gente traz aqui, então, essa perspectiva de uma aprendizagem tão significativa, a partir do momento que a gente também considera o repertório desses estudantes, esses conhecimentos que eles já têm, o olhar que eles podem, através da nossa mediação, construir em relação às fontes históricas, por exemplo, a gente possa permitir ou criar possibilidades para que essa aprendizagem seja efetivamente significativa para os nossos meninos e meninas. E para a gente construir esse caminho, a gente trouxe esse convidado maravilhoso, que foi extremamente gentil em aceitar o nosso convite, como você já havia falado no início, o nosso convidado é o professor doutor Alfredo Bono Jr., doutor em Educação pela PUC, mestre em História Social pela USP, ele lecionou no Ensino Fundamental da Rede Pública e Particular e também em cursinhos pré-vestibulares, assessorou a Diretoria Técnica da Fundação para o Desenvolvimento da Educação em São Paulo e tem ministrado cursos para professores em instituições públicas e privadas. E a gente pediu aqui para ele abrilhantar aqui a nossa formação que o que ele trouxer para vocês sejam sugestões que possam agregar no trabalho pedagógico de vocês e para que consigamos efetivamente construir essa relação dialógica com os nossos estudantes e que nós, tanto nós professores quanto os nossos alunos sejam efetivamente sujeitos da construção desse conhecimento e principalmente sujeitos das suas próprias histórias. Então, professor Goulos, muito obrigada pela sua participação, pela sua gentileza e a palavra está com o senhor. Muito obrigada. Microfone, professor, para a gente poder te ouvir, perdão. obrigado, muito prazer. Agradeço as palavras, agradeço também a apresentação, agradeço o Eliandro, agradeço a professora Vanessa de Souza e a oportunidade de estar falando para os meus colegas. Toda vez que eu começo uma formação, eu peço a Deus para ser útil aos meus colegas, para juntar as minhas reflexões às de vocês, minhas práticas de sala de aula às de vocês, minhas angústias também às de vocês. A ideia é que a gente possa unir esforços, todos nós, para ensinar mais e melhor, né? Tendo o aluno, como disse a colega Vanessa, no centro do processo de aprendizagem e como protagonista na construção do conhecimento. Então, vamos avançar aqui e vamos... Eu quero... Eu fiz essa pequena introdução para dizer que nós vivemos numa civilização da imagem, num mundo em que uma grande quantidade de mensagens é veiculada por imagem, acompanhada ou não de texto. A escola não poderia ficar de costas para esse universo, como de fato não ficou. Trouxemos a imagem para a sala de aula e aproveitando o potencial pedagógico das imagens, nós construímos conhecimento. Muito bem, gente, eu vou avançar, né, para a imagem. Imaginando o seguinte, durante o meu doutorado eu perguntei por quais imagens nossas crianças aprendem história. Eu investiguei isso ao longo de quatro anos e conversando com diversos estudiosos de diferentes áreas, né, como semiólogos, historiadores do livro, eu cheguei, como eu sou uma pessoa que vivi boa parte da minha vida em sala de aula, eu lecionei durante 25 anos e com um grande, sempre na rede pública e particular, então, eu imaginei que era a missão minha desenvolver uma proposta de leitura de imagem e eu desenvolvi essa proposta em três passos e eu espero que vocês possam levar isso para a sala de aula. O passo número um, apresentar a imagem sem crédito e sem legenda. Apresentar a imagem sem crédito e sem legenda e pedir para o aluno falar livremente sobre ela. quando eu peço para o aluno falar, eu estou levando em conta os conhecimentos prévios dos alunos. Então, o que eles já sabem ou imaginam saber sobre a imagem. E eu também posso provocar. Esta mulher aqui, à esquerda, com uma coroa na cabeça, quem é ela? Ela tem coroa, é uma rainha. Se disserem o nome completo dela, por exemplo, se eu uso a imagem ao final do tema imperialismo, eles vão saber que trata-se da rainha Vitória da Inglaterra. Ao lado dela está o czar da Alemanha, perdão, o Kaiser da Alemanha, Guilherme II. E eles estão se entreolhando, lançando olhares raivosos um para o outro. Ao lado do Kaiser Guilherme II, o czar Nicolau II da Rússia. Ao lado dele, e representada de maneira mais suave, está a Mariene representando a República Francesa. os alunos vão conhecer pelas cores da seleção francesa de futebol. Ao lado, o imperador do Japão. O que esses personagens têm em comum, exceto a França? Todos eles estão portando facas ou facões, como no caso do imperador japonês. E eles estão dividindo entre si a China, representada na forma de uma pizza. Em pé, desesperado, aflito, está o imperador da China, do país que está sendo partilhado, dividido entre as potências. Gente, esse é o primeiro percurso, identificar as informações internas da imagem. Quem são ou como estão representados, não é? Que país representam, etc. Aí nós vamos, então, agora, para a imagem seguinte. Então, dialogamos com o aluno, conversamos com o aluno, identificando as informações internas, e agora vamos para o passo número dois. Nas informações internas, nós perguntamos quem são, como estão vestidos, o que estão fazendo, quem está em primeiro plano, ao fundo, etc. Agora, vamos para o passo número dois. Quem fez? Quando fez? Por que fez? E para quem fez? Então, as informações externas à imagem. Quem fez? Se a gente voltar à imagem, é possível desconfiar quem é o autor da imagem. notem que o único país representado sem uma faca nas mãos e sem um olhar de cobiça em relação à China é a França. Isto mesmo, o artista é francês, Henri Meyer. O jornal que publicou também é francês, Le Petit Journal. e o ano é 1898, quando a disputa entre as potências imperialistas tornara-se mais acirrada. Muito bem, gente. E para quem? Se está publicado no jornal, é para um público maior. então nós já sabemos quem são o que estão fazendo, como estão representados. Já sabemos também quem fez, quando fez, qual foi o suporte, a publicação foi feita em um jornal francês. Agora nós podemos refletir um pouco mais, voltar e refletir um pouco mais sobre cada personagem. notem que enquanto a Inglaterra está representada de uma maneira, digamos assim, raivosa, realmente expressando a rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra à época, a Inglaterra se industrializou antes, uma fábrica do mundo fazendo seus produtos chegarem aos lugares mais distantes da terra e a Alemanha se unificou tardiamente e estava entrando na disputa para redividir o bolo. Como estão representados os orientais nessa imagem? O imperador chinês tem as unhas quase do tamanho das mãos. Seus olhos estão em uma direção oblíqua, a barba é rala, não podemos enxergar claramente os dentes. enfim, ele está representado de uma maneira caricaturizada. Enquanto isso, o autor da imagem que é francês aliviou, colocando a França com traços suaves, o barrete frígio na cabeça que evoca a revolução francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. então agora eu pergunto que conceitos essa imagem me ajuda a construir? O conceito de imperialismo porque estão dividindo a China representada aqui na forma de uma pizza e ao mesmo tempo o conceito de eurocentrismo, ou seja, um europeu, o autor da imagem representa de maneira depreciativa o imperador chinês e notem que o japonês também tem um olhar de cobiça muito forte dirigido à pizza e ao mesmo tempo uma faca maior que há dos europeus representados na imagem. Conversado isso, podemos avançar para o terceiro passo que é a chave de ouro dessa proposta de leitura de imagem. pedir que o aluno ele próprio produza uma legenda para imagem. A legenda pode ser predominantemente descritiva ou explicativa, analítica ou conter uma crítica. Ele observa, descreve, associa, relaciona cada um dos personagens a um país e, e, por fim, contextualiza, compreende, não é? O contexto em que essa imagem foi produzida, de rivalidade intensa entre as potências, entre as grandes potências da época. Então, nós partimos da imagem para chegar ao contexto. Durante muito tempo, nós partimos do contexto para chegar à imagem. agora fazemos o caminho inverso. Partimos da imagem para chegar ao contexto, que é o sonho de todo professor de história, que seus alunos consigam contextualizar as imagens postas à sua frente em uma velocidade crescente. A imagem da televisão, a imagem do computador, a imagem do outdoor, a imagem do TikTok, e assim por diante. Gente, agora nós podemos pensar o seguinte, quando nós pedimos para o aluno produzir uma legenda, nós estamos de braço dado com língua portuguesa, já que legenda é um gênero textual. Ok? E por que trabalhar com imagens em sala de aula? Agora podemos responder essa pergunta. Por que trabalhar com imagens em sala de aula? Primeiro, trabalhar com imagens para educar o olhar. Tá certo? Para educar o olhar. Vamos lá. Educar o olhar. Então, quando eu digo ao centro e primeiro plano, canto superior esquerdo, canto inferior direito, eu estou educando o olhar. Contribuir para a formação ou consolidação de conceitos. no caso dessa imagem, o conceito de imperialismo e de eurocentrismo. Terceiro, estimular a competência escritora. Então, eu estou estimulando a escrever. Eu costumo dizer que a escrita é a prima pobre da leitura, no sentido de marketing, porque as pessoas falam muito insistentemente. o aluno precisa ler. O aluno precisa ler. Agora, eu ouço menos do que desejaria. O aluno precisa escrever. E a escrita é uma prática. Aprende-se a escrever escrevendo. Beleza, gente? Então, eu temos muitas coisas a dizer. Aqui, por exemplo, podemos retomar aqui e dizer o seguinte. A gente trabalha a imagem, podemos trabalhar a imagem no início de um bloco de conteúdos, podemos trabalhar a imagem para provocar, para dar início, estartar, usando esse neologismo, uma aula dialogada. Mas podemos também usar a imagem durante a exposição para ampliar, aprofundar um tema. E podemos também usar a imagem ao final de uma aula dialogada. E ela pode ser usada também no início e no final. No início, para o aluno, digamos assim, desvelar suas hipóteses, levantar suas hipóteses. E, ao final, para a gente, digamos, retomar e aprofundar aquilo que foi explicado. Gente, não está nessa apresentação, mas eu queria dizer para vocês, lançar aqui mais uma ideia que eu considero muito importante, que é a distância entre o que a universidade produz de conhecimento e o que a escola ensina. Então, essa distância, nós, eu acho que o esforço da Vanessa vai nessa mesma direção, e eu percebi isso na fala dela, nós temos nos esforçado para aproximar a academia da escola. Então, a gente produziu uma série de vídeos, a série acadêmicos, onde a gente entrevistou titulares das universidades, falando cinco minutos sobre a sua tese principal. Eu vou disponibilizar esse vídeo para a professora Vanessa, para que ela compartilhe com vocês e até, quem sabe, ser tema do nosso próximo encontro. Né, Vanessa? Então, muito obrigado, obrigado demais. Eu quero agradecer demais a minha assistente aqui, a querida Tati, Tatiana Esqueveni, né? Ela faz as apresentações, ela edita os nossos vídeos e ela realmente é uma pessoa criativa e muito querida pela gente e já pelos professores de história desse Brasil de meu Deus. Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, Vanessa, te conheci há pouco tempo, mas foi um grande prazer saber a sua preocupação, né, com a aprendizagem significativa e a aproximação entre a academia e a escola e visando mesmo o processo de ensino e aprendizagem e, gente, a mensagem que eu deixo aqui, a razão da nossa existência é o estudante, é por ele, é por eles que estamos aqui, né? Então, esse estudante que precisa, que a gente consiga fortalecer a sua autoestima, ajudá-lo na construção de identidade, né, identidades no plural. Então, vamos juntos pela educação histórica e por amor à história. Obrigado, Eliandro, Joaquim, muito obrigado de todo o coração, obrigado à secretária, a todos que viabilizaram esse nosso encontro. Um beijo grande, muito obrigado vocês professores que estão oferecendo o que há de mais precioso tempo de vocês para nos escutar. Muito obrigado. Professor, ai que maravilhosa sua exposição, a nossa intenção, a gente já adianta aqui que é tê-lo em algum momento, não vamos prometer, porque se a gente promete no preço seremos cobrados, mas trabalharemos para que esse momento tão, que foi curto, mas foi tão rico, que a gente possa em algum momento fazer isso presencialmente, porque nós, professores e professoras, temos esse desafio que o professor Boulos mencionou, que é fazer essa transposição didática, essa recontextualização, como queiramos dizer entre o que a gente conhece ali no nosso conhecimento acadêmico, mas como a gente consegue construir esse conhecimento com os estudantes, com o repertório que eles têm, mas para ampliar esse repertório, em que ele também consiga, através dessa relação com a fonte, que no nosso caso aqui foi uma fonte fonográfica, eles também possam construir as suas próprias interpretações sobre o passado, para que eles também possam construir um olhar crítico sobre o seu contexto, o mundo em que eles vivem, porque como o professor Boulos bem colocou, nós somos bombardeados por muitas imagens o tempo todo, e como a gente pode educar esse olhar para que a gente consiga fazer uma análise que partir do pré-exposto, que a gente precisa descrever, que a gente precisa interpretar e que a gente precisa contextualizar, como ele bem colocou, uma imagem que tem um contexto, tem intencionalidades, tem um discurso incutido dentro daquela imagem, que é interessante o estudante perceber que nenhuma imagem é neutra, não existe neutralidade em nada que é produzido pelo ser humano, como é que o estudante pode desenvolver essa capacidade crítica, esse olhar de enxergar e construir o seu conhecimento e construir um olhar crítico sobre o mundo que ele vive, a história nos instrumentaliza isso, né, professor? Então, eu agradeço por essa grande aula, porque o senhor é um mestre e a gente sempre, eu mesma sempre gostei muitas propostas pedagógicas e didáticas propostas pelo senhor, agradecemos mais uma vez, não só a equipe de humanas, né, o Eliandro que está aqui conosco, mas toda a diretoria agradece muito a sua disponibilidade, a sua gentileza, por dar essas, parecem dicas, mas é muito mais do que isso, eu acho que é uma proposta e sugestões muito pertinentes para o trabalho que acontece em sala de aula, aqui no caso dos anos finais, isso também pode ser, são temas que dá para a gente fazer com o ensino médio também, a forma como se relacionar com uma fonte iconográfica, por exemplo, para mim foi uma grande aula, então agradeço, agradeço a todos que viabilizaram este momento também e finalizo, Eliandro, se você quiser também dar uma palavrinha com a nossa galera aqui de humanas, com os nossos professores e professoras queridos e queridas, e passo a palavra para você e da nossa parte encerro e agradeço a todos e todas que estão aqui e que vão nos ouvir, muito obrigada. Ah, eu vou deixar só uma mensagem de agradecimento mesmo, foi um prazer enorme estar participando aqui com duas feras, a Vanessa que está aqui constantemente, a gente conversa bastante sobre vários temas, o Alfredo Boulos que a gente já o estuda, o acompanha, que é uma referência para todos nós, eu sou, eu estou como PEC de tecnologia, mas eu sou professor de história também e deixo aí o meu grande abraço para todos os professores e professoras, vocês têm uma responsabilidade gigante de estar conduzindo todas essas questões de contextualização, de análise e, assim, aquele pedido de sempre, para sempre levar em consideração o conhecimento prévio que o aluno já tem, a capacidade dele de construção dessas análises também e do local onde eles estão, onde as nossas escolas estão, onde os nossos alunos moram, isso é imprescindível, então um forte abraço para todos e para todas. e aí e aí